Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de ARK aqui na nossa série PVP. Seguinte pessoal, na verdade o Arma-X aqui que tá aqui comigo, ele deu uma boa farmada aí de madrugada, né Arma? Não dormiu ainda, né cara? Isso aí. Loucura, o cara é uma coruja. E aí a gente já terminou de craftar os berremotos de metal, tá? Então no episódio de hoje, galera, a gente vai dar um rolê aqui mais pelo norte, aqui pela esquerda, tá? Que é mais ou menos onde a gente quer fazer essa nossa primeira base. A gente não sabe ainda muito bem o lugar, tá? Mas a gente quer procurar um lugar plano e de preferência... Eu, na verdade, preferência que tenha acesso à água, que a gente precisa farmar óleo e coisa e tal, fica mais de boa. Então a gente vai escolher aqui mais ou menos o lugar e vamos ver o que a gente acha. Você tem alguma sugestão aí, Arma? Algum lugar? Eu não sei, cara. Eu não conheço muito pro norte, não. Tá, então vamos dar uma olhada aqui. Porque aqui mais perto da Torre Verde, galera, tem as praias, né, que são bem planas. Tá, que daria pra fazer uma boa base lá. Mas a vantagem do norte é sempre que você pode, né, tem recursos animais melhores, né? Tem águia, tem tigre, tem spawn na rex pra cacete. Apesar que rex spawna bastante aqui também. Mas lá é mais fácil a gente obter águia e tigre, esses bichos aí que é bem útil pra farmar. Então, na verdade, não sei direito onde que vai ser aqui. A gente vai dar um rolê aqui e já vamos colocar aqui pelo menos as fundações, as fans foundation de metal. Pra que a gente já escolha aqui o lugar. Dá uma volta aqui. Passar na Torre Verde aqui na praia já começa a ficar plano, né? É. Beleza. Vamos dar uma volta. Eu vou dar uma volta aqui, galera. E aí quando a gente tiver já achado aqui algum possível lugar, eu mostro aqui pra vocês. Pesar que a gente vai dar, antes de decidir mesmo, a gente vai dar uma boa volta por aqui. Meu piteiro tá quase sem estamina, preciso aterrissar essa bosta. É, eu tive que recarregar porque eu fiquei dando piruleta. Beleza, eu pousei aqui numa ilhazinha. Então a gente vai dar um rolê, galera. Assim que eu achar, de repente, algum lugar interessante, eu volto pra mostrar pra vocês. E aí pra ir mostrando as opções. Beleza, galera. Esse daqui seria um dos lugares que seria bom a gente até fazer, tá vendo? Essa penínsulazinha aqui de praia. Porque ela é bem plana, né? Se a gente tirar essas árvores, dá pra fazer uma base até que bem grandinha aqui. Só que, ainda assim, não é no norte o suficiente, tá? Como eu falei, pelo menos essa primeira base aqui, a gente quer fazer mais perto da torre vermelha. Mais ali pro norte, tá? Então aqui, talvez, de repente, né? Mais pra frente, quem sabe, a gente não faça alguma coisa aqui. Aqui é bem legal, porque é bem plano. Tá? Então, tem água dos dois lados. Então você pode estacionar os megalodon aqui. Você pode farmar recursos na água de boa. Então aqui é uma possibilidade interessante. A gente vai aqui mais pro norte, mais perto da torre vermelha. E vamos ver se a gente acha mais algum lugar legal. Aí, galera. Esse aqui é um lugar mais um pouco mais perto aqui da torre vermelha, já. Olha o tamanho do lugar. Como ele é bem plano aqui. Aqui, se a gente tirar essas árvores e tirar essas pedras, dá pra fazer uma base aqui no meio bem grande. Ainda dá pra cercar ela com um monte de proteção. Aqui é um forte lugar aí pra fazer a base, né, Arma? É. Achei interessante. É, aqui é bacana. Tem só umas casinhas abandonadas aqui de tete, que a gente arranca rapidinho. Tem uma fundaçãozinha de madeira aqui também. Que a gente arranca sem muito problema. E ele vai fazer uma base bem legal aqui. A gente vai dar só mais uma volta aqui na praia, contornando aqui. Ver se a gente encontra mais algum lugar um pouco mais perto da torre vermelha. Mas se não, esse lugar aqui pode ser uma boa escolha, galera. Então vamos dar mais uma volta aqui. E aí quando eu estiver mais ali na frente, eu volto pra mostrar pra vocês. Beleza, galera. A gente avançou um pouco mais ali perto da torre vermelha. Mas o que acontece? Lá já tem bastante base. Inclusive eu, por curiosidade, como sempre, acabei voando em cima de uma e morri pra outro turret. Então a gente decidiu o que a gente vai fazer aqui nesse lugar aqui mais plano que a gente encontrou antes mesmo. Então a gente vai começar a limpar aqui. E vai levantar aqui. Porque ainda assim é um espaço bom. E a torre vermelha não tá muito longe, né, galera? Só em linha reta aqui. Uma águia. Tem obsidiana lá pra gente farmar de boa. Beleza. Ô Igor, você vai querer fazer aí desse lado ou pra cá? Não sei, cara. Tô limpando tudo. É, porque aqui, ó. Tirar essas pedras aqui, essas árvores, é bem grande aqui. Tá vendo eu aqui, ó? Não. Tô pulando aqui. Mas eu sei onde é que tava tão largo. Aham. Então. Ah, então. É, porque pra cá tem... As pedras que estão aqui dá pra remover. E aí é bem plano aqui. Aí ele vai ficar bem grande. Porque aí tem essa pedrona aí. Porque olhando assim eu não tenho noção do espaço que vai ocupar aqui. Porque é muito grande. Não, mas ó. Pega o piteiro e passa por cima pra você ver. Aqui o espaço é enorme, véi. Esse espaço aqui, se duvidar, dá pra fazer até uma segunda camada de berremute por fora depois. Olha, é muito grande. Pega aqui, ó. Tipo, essa parte aqui que tem essas pedras. Dá pra estender quase até onde tá a outra montanha lá em linha reta. É bem grande. Deixa eu fazer umas fundações aqui. Colocar uns baús. Só pra gente já aproveitar esse recurso aqui, né, galera. A gente já vai extrair tudo mesmo daqui. Cadê? Tô fazendo baú aqui. Só não sei o dia que eu vou botar esse baú. Não, então. Vou fazer uma fundação. Vamos colocar ele aqui no canto mesmo. Pegar a praia. Vem aqui onde eu tô. Sabe onde eu tô? Tô perto da tua águia. Então, eu tô do lado da águia. Vou fazer mais uma fundação de madeira. Vou colar nessa pedra aqui, velho. Ah, é que essa a gente vai quebrar de qualquer maneira, cara. Põe pra cá pra gente enxergar o baú. Mais fácil, pô. É só provisório mesmo. Vou colocar um monte de baú aqui. E aí, a gente já enche eles aqui com recursos. Ah, o baú dá pra colocar sem colocar fundação? Uhum. Que loucura. Achei que precisava de fundação. Vamos jogar fora essa merda. Burrice. Quebra. Vou pegar uma madeira aqui e colocar mais. Quebra. É, agora é trabalho de pedreiro aqui, galera. Quebrar tudo isso aqui. Que não é pouca coisa, diga-se de passagem. Não é mesmo pouca coisa. É um pouco de fiber. As árvores vão rapidinho. Uma porrada eu quebro elas. É, o saco é que... Ainda assim é muita coisa. Então eu tenho que ficar em desvaziar e coisa e tal. Mas de qualquer maneira, tem muito recurso aqui, então eu não vou jogar fora, né, velho. Já que temos que quebrar mesmo, então a gente quebra. Chato esses matinhos. Você não tá com foice aí? Não. Nem eu. Ah, de boa. O mato de qualquer coisa a gente deixa aí, depois a gente tira. É, tira com o bicho, depois é rapidinho. Aham. Vou botar outro baú aqui. E guardar isso aqui. Bom, galera. A gente vai ficar planando aqui. Isso vai levar um tempinho aqui. Mas assim que a gente acabar aqui, pelo menos, tirar o mais grosso daqui. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês. E aí a gente já vai colocar algumas fundações de metal. Vai lá buscar os berremutes em casa. E aí já vai colocar aqui certinho. Beleza? Então eu vou dar uma limpada aqui e já volto. Beleza, galera. Ah, a gente já deu uma boa limpada aqui. Ficou só as frutinhas aqui. Depois a gente pega uma foice. Qualquer coisa do tipo e limpa. Isso aqui é bem de boa. Mas eu vou subir um pouco aqui pra vocês darem uma olhada aqui. O tamanho do lugar aqui, ó. Tá vendo? Todo esse espaço aqui. Dá pra gente colocar os berremutes. Inclusive, acho que dá pra fazer 3x3 tranquilo aqui. Aquela pedra não dá pra remover. Porque ela faz parte do mapa. Mas como a gente vai depois fazer ração dos dinos. Eu tava pensando em volta. Fazer tipo uma... Um cercadinho de berremutes de pedra mesmo. E colocar os dinos de procriar ovo. O que tu acha, Igor? Tudo sim. Porque senão fica muita coisa... É, porque senão fica muita coisa dentro da base mesmo. Dentro da base, deixar só os dinos. Que é de treta mesmo. E aí em volta a gente coloca... Os dinos que é pra botar ovo. Tá, então agora eu vou voltar lá pra nossa base antiga, galera. Vou pegar os berremutes. Vou pegar tudo certinho, os portões. Vou voltar pra cá. E aí quando eu já estiver de volta aqui com os itens. Eu volto pra mostrar pra vocês. A gente já vai colocar eles aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza? Já volto. Isso aí, galera. Tamo aqui de volta. Já peguei lá os berremutes lá na nossa base. Deixa eu dar uma voada aqui. Onde você acha melhor colocar o Igor? O que? Os berremutes. Começar daqui, perto de onde tem esse riozinho aqui. É, eu acho que começar por esse riozinho pra pelo menos puxar água pra plantação. Tá. Então deixa eu descer aí. Beleza. Então tenta colocar ele mais ou menos em linha reta aqui, né? Tipo, daqui pra trás assim, né? Tipo, nessa direção que eu tô andando. Ou não? Pra aí? Não, é melhor. Sei lá. Pra cá acho que é... É, então. É que aí vai fazer um quadradão, né? Sim, então. Mas eu acho que pra cá é mais plano. Então faz o seguinte. Daqui pra lá, ó. Então pega aqui as fundações de metal. Coloca aí onde você acha que é melhor. Vem cá. Eu não sei se eu vou conseguir colocar esse direito não, né? Ih, caralho. Tá, então tenta te acompanhar. Onde que é o vapor, então? Ah, sei lá. Bota por aí. Só um pouco afastado da água. Acho que tá bom. É, porque eu pensei em colocar ele mais pra cá. Porque aí dá pra aproveitar melhor o espaço. Mas de qualquer maneira, depois que a coisa a gente... É, deve aumentar depois. É. Então começar daqui pra cá, então. É isso? Pode ser. Tá, então vamos colocar aqui. Ahn... Isso aí. Aqui, né? Botei. Calma aqui. Então, eu acho que três disso aqui... Ou são três ou são quatro. Não lembro agora. Já dá pra colocar um berrimute em cima. Não, são mais. Eita, pô. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar mais, então? Vamos ver aqui. 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 Deixa eu ver se agora um berrimute encaixa aí. É, encaixa mais ou menos. Deixa eu ver se agora um berrimute. Ai, meu Deus. É, a foda é errar o berrimute e ter que tirar e colocar de novo. Cadê os recursos? Deixa eu colocar mais pra cá, então. Vai, vamos ver. Aqui. E pra cá. Vou colocar mais um. Não, mas acho que não chega não. Ah não, chega, chega sim. Deixa eu ver aqui. Vamos dar a gente botar um no meio e um pra esse lado que tu tá aí. E um pra aí, né? É isso, beleza. Vamos colocar aqui, então. A grandeza é de dar bosta isso aqui. Na hora de encaixar o berrimute aqui, mas... Aí, agora encaixou. Aí, foi. Pronto. Aqui ficou um degrauzinho, mas não tem problema. É, agora coloca mais berrimute mais paradinha pra cá. É, problema se é o meio disso. Então, tem que ver quantos são. São um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, porque o certo seria dar snap na outra fundação. Igual dá pra fazer aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ah, aqui desse lado dá? É, desse lado dá. Ó, ela encaixou aqui, tá vendo? Uhum. Vamos puxar então pra cá primeiro? Depois a gente se vira lá do outro lado. Uhum. Na verdade, lá do outro lado tinha que ter ficado uma pra fora já. É, então. De boa. Puxar cinco aí pra esse lado. Na verdade, seis. Uhum. Pronto. Vou botar em caixa agora aqui. Na verdade, acho que dá pra botar sete, né? Porque... Senão acho que vão ficar as colunas uma colada na outra. Muito. Mas não tem problema se ficar também. Tem que colocar mais. É, mas daí dá mais espaço se não ficar, né? Vê como é que se fica, hein? Tá, deixa eu pegar mais fundação de metal aqui. Vamo ver. Pra lembrar onde que eu coloquei as porra das fundação. Rapaz, onde que eu pôs isso? Tá aí com você ou Igor? Tem no pinteiro aqui. Ah, tá aí então. Beleza. Vou colocar mais pra cá então. Ah... Aqui. É, o bom que essas fundações a gente pode remover elas depois. É só pra elas alinharem o portão. Você vai puxar só pra esse lado agora? Não, então. Isso aqui é pra colocar mais um. Ó, ele encaixa aqui direitinho. E não tá... A coluna não tá uma em cima da outra. Entendi. Bota aqui então, né? Uhum. Ih, não. Não era assim não. Ih, rapaz. Ficou um vão aqui. A bosta encaixar isso aqui. Ah, caralho. Bom. Derruba esse portão aqui e depois eu volto lá e craft o outro. Deixa eu tirar ele. Acho que eu vou ficar pesadão. Deixa eu pegar a águia aqui. É que sem... Sem colocar o pilar um em cima do outro, fica difícil de acertar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu te colar, né? Hum? A gente cola eles. É, porque... É muito difícil de acertar, velho. Ainda mais que o piso não tá regular. É difícil de acertar. Deixa eu tirar esse berremote aqui. Eita, eu tô pesado agora. Uhum. Bom, polímero tem lá na base ainda, só precisa pegar mais um pouco de metal. É de boa refazer isso aqui. Bom, beleza. Então coloca colado, então. Uhum. Cara, é que ele tá... Parte do pilar tá sobrescrevendo muito o outro, mas é assim mesmo, né? Acho que é. Ah, foda-se. Qualquer coisa eu quebro de novo depois. Pronto. Acho que deu certo. E agora vamos colocar agora pro outro... Tentar colocar pro outro lado, né? Uhum. Beleza. Caralho, bebe água, desgraçado. Vem aí. Agora é colocar pra cá. Agora, esse que é o problema, velho. Acertar o Snap Point aqui. Aí tem que... Aqui vai ter que acertar o... Aqui vai ter que puxar o meio, velho. Não dá pra encaixar com aquele ali, não. Então, mas é até que você não olhou, metrô, né? É. Mete um... Vê aí se ficou... Acho que ficou certo aí. Ficou meio torto, mas acho que dá, velho. Não, tem que ficar retinho. Ficou torto, tem que tirar. Pega, pega um aí e tenta por aí. Vem cá. Toma aí, deixa eu ver. Não, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Tem? É três, acho, não me inventou. É, tira esse daí, então. Tem que ficar retinho, senão a base não fecha depois. Cacete de agulha. Ah, o Igor. Também a gente tá sendo meio burro, né, cara? Deixa esse canto pro último. Aí a gente alinha com o resto da base. Como assim? Tipo, aqui a gente esqueceu de deixar a fundação pra fora, né? Aham. Vamos fazendo o resto da base e deixa esse bermute por último. Ah, sim. Aí a gente encaixa esse no espaço que sobrar, entendeu? Trouxe os portão também? Trouxe, trouxe tudo, pô. Quer que já coloque aqui os portões? É, pode botar, né? Vê como é que... Deixa eu colocar aqui. Trouxe tudo já, rapaz. Aí, beleza. Aí agora, tipo, daqui... Começa a puxar pra lá. É, se eu só tirar essas fundações aqui a mais que ficou. Essas fundações eu vou arrancar tudo depois. E agora começa a puxar aqui de baixo, sacou? Ah, ele não deixa dar snap porque ele está obstruído. Caralho, hein? Pro lado, né? É. Eu vou colocar um aí e ver se acha que está reto. Acho que ficou, hein? Acho que ficou, né? Deixa eu ver aqui. Acho que está bem alinhadinho aqui. É, acho que esse ficou retinho. Dá uma olhada aí. Acho que ficou, hein? Não foda-se. Então vai aqui, meu. Não foda-se. Não foda-se. Isso é meio chatinho de fazer, galera. Porque é muito chato alinhar esses portões aqui. Aí você bota errado, tem que quebrar. É um saco craftar de novo. É triste. Tem que quebrar. Pelo menos tem quebrar metade dos recursos, né? Então já menos mal. Pelo menos isso. Deve ter trazido já um barremute a mais porque sabia que ia dar bosta, não. Pronto. Vamos ver se alinha essa merda aqui. Acho que deu, hein? Ah, não. Pera, 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 pera. Puxar uma fundação. Na verdade vai faltar fundação de metal aqui, cara, para fazer isso aqui. Vou ter que voltar lá na base e craftar mais. Puxar tudo para cá já. Aqui. Vou puxar mais um aqui. Aqui, beleza. Bom, você tem mais fundação aí? Porque as minhas acabaram. Uhum. Tá, deixa eu colocar aqui. Cara, encaixa, cacete. Aí. Pronto, beleza. Encaixou direitinho. E aqui... Aqui acho que dá para colocar mais um, acho, com essas fundações que tem aqui. Vamos ver. Isso aqui faz no Smith ou faz no Fabricator? No Smith, né? No Smith. Não, não dá. Falta... Tem mais alguma fundação? Coloca aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pode colocar mais uma, se quiser. Colocou? Uhum. Aí, beleza. Bom, aqui, aí teria que puxar mais um aqui para o lado. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ter que fazer mais fundação de metal. Deixa eu ver aqui. O Smith dá para a gente craftar um aqui ou não? Uhum. O Smith dá para a gente craftar um aqui ou não? Ah, mas não adianta. De qualquer maneira, eu tenho que pegar mais metal lá. Por mais que eu quebre essas daqui. Não vai adiantar. Bom, mas é isso aí, galera. Aqui vai ser o lugar, então, que a gente vai fazer a nossa base. Eu vou terminar isso daqui em off. Vou ter que voltar lá para a base. Craftar mais metal fundejo. Vou ter que farmar metal, na verdade, que está faltando. Já vou fazer outro berremute. E aí, aqui vai ser, então, o lugar que a gente vai fazer já a nossa base aqui. Nossa primeira base definitiva aqui. Vou já colocar até esses portões aqui. Aqui. E aqui também. Beleza. Show. É, fica bem grande o espaço, né? Para construir. Aqui. Fica. Vou colocar outro para cá depois. Vai ficar bem bacana. Aqui dá para colocar mais um, né? Ele não vai chegar na pedra lá, né? Dá, dá. Ah, beleza. Então vai dar certinho, galera. O lugar aqui vai ficar bem grande. E bom que eu falei, né? Tem bastante espaço plano fora. E aí dá para a gente fazer a fazendinha lá, onde a gente vai deixar os bichos botando ovo para depois a gente fazer a ração. Beleza. Eu vou acabar isso daqui em off, galera. Então no próximo episódio a gente já vai estar com a base aqui. Pelo menos com os berremutes levantados. E aí a gente já começa a construir a base aqui no meio mesmo. Beleza? Esse foi o episódio de hoje de Ark Survivor Evolved da nossa série PVP. Galera, espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. E a gente se vê na próxima. Fala tchau aí, Igor. Falou. Falou, galera. O cara está comendo, velho. Que loucura. Um abraço. Fui. E... Obrigado.